E o Netashow também é jovem. E os jovens aqui são jovens empresários e empreendedores entrevistados por Rafael Correia. Hoje nós temos Bruno Macedo, procurador-geral do município de Natal, aos 34 anos. Estamos chegando na PG Prime, onde vamos conversar com jovens empresários e empreendedores que estão deixando de ser os pequenos dos seus pais. É com grande prazer que hoje a gente inicia esse quadro no programa e o Netashow, e tendo como convidado Bruno Macedo Dantas, que hoje é procurador do município e é um grande expoente na área jurídica e jovem, assim como a gente. Bruno, é um prazer enorme. Sei que você é advogado de formação, mas queria que você nos contasse um pouco da sua trajetória acadêmica para a gente chegar nos dias de hoje. Bom, inicialmente agradeço a apresentação elogiosa. Isso com certeza é fruto da nossa amizade. Parabenizo também o Neto pela iniciativa desse programa, entrevista jovens, pessoas que estão iniciando a carreira e procurando se firmar nas suas profissões. Bom, eu, logo após a minha conclusão do curso de Direito, eu fui convidado pelo subprocurador-geral da República, Eduardo Nobre, a ocupar uma vaga em seu gabinete e fui morar em Brasília, onde passei a exercer minha atividade por seis anos em Brasília. Trabalhei no Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República, assessorando o doutor Eduardo Nobre e, em seguida, abri um escritório de advocacia, que seria a filial do nosso escritório aqui em Natal. Então, a partir daí, desenvolvi atividades perante os tribunais superiores, sempre fazendo uma parceria com escritórios de advocacia de Natal, representando os interesses dos seus clientes nos tribunais superiores, especialmente o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. De onde foi que surgiu a sua vontade, esse desejo de atuar na área jurídica, já que eu sei que seus pais não estão na área jurídica? Bom, eu acho que eu sempre tive uma vocação para a área humanística. Confesso que, em um certo momento, desejei iniciar a atividade médica, também emprestei vestibular para a medicina, mas também para a Direito, e, depois que iniciei o curso, verifiquei que essa era a minha verdadeira vocação. Então, estou bastante satisfeito e realizado com a minha atividade. Hoje, eu confesso que eu não penso em mudar de rumo, permanecer especialmente na advocacia, seja pública ou privada. Você é um expoente, assim, jovem, é um jovem bem-sucedido. E o seu escritório hoje, assim, seus clientes são todos do Estado, como é que você está? Bem, inicialmente, eu, quando passei a ocupar o cargo de procurador-geral, eu tive que me afastar da advocacia privada. Mas o meu perfil do escritório, que eu ainda sou sócio, se volta para o direito público. Sempre nós fizemos defesa de agentes políticos, na área de direito administrativo, criminal, e também fazemos a advocacia empresarial. E temos também, em razão dessa minha atividade em Brasília, de uma atuação especial perante os tribunais superiores. Então, esse é o grande, que eu acredito, o grande destaque do escritório é essa atuação perante os tribunais superiores. E agora, me fale, como é que está o seu trabalho lá na Procuradoria do Município? Bom, desde 2009, minha vida realmente mudou um pouco o foco. Antes era advocacia privada, agora é advocacia pública. Realmente, eu me engajei num projeto da prefeita Micarla de Souza. E é uma grande responsabilidade para mim, não só pela idade, mas também porque a Procuradoria é um órgão muito estratégico dentro da Prefeitura. Ele tem o dever de apontar os caminhos jurídicos e os caminhos possíveis para a realização das políticas públicas. Então, há um grau de responsabilidade razoável. Mas eu tenho recebido o apoio do Corpo de Procuradores. Realmente, é um corpo de procuradores bastante experimentado. Pessoas que têm destaque na advocacia pública e privada. Então, com o apoio deles, a gente realmente conseguiu implementar algumas ações. Estamos agora, o passo que eu pretendo dar é virtualizar os executivos fiscais. Eu acho que o poder público não pode mais ficar preso ao século passado em papéis. A gente tem que se voltar agora para a virtualização e trabalhar sem o manuseio do papel. Agora, mudando um pouco o foco, eu sei que você acaba não sobrando muito tempo. Porque quando a gente está na vida pública, as pessoas acham que a gente tem que trabalhar as 24 horas do dia. Mas, quando você não está trabalhando, quais são as coisas que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? Bom, realmente, a Procuradoria tem tomado bastante o meu tempo. Tenho me afastado, assim, de uma vida social. Mas, o que a gente sempre gosta é praia, né? Como todo natalense, gosto de muita praia. É uma coisa que hoje eu não abro mão. É frequentar a praia. Mas, realmente, a Procuradoria hoje tem exigido mais do que as 24 horas diárias. Tenho que, inclusive, tomar um pouco tempo do final de semana. E quais são os seus planos futuros? Bom, a Procuradoria hoje é meu projeto atual. Ainda tenho várias ações que eu pretendo realizar. A gente está mudando de prédio agora. Isso vai dar uma nova mentalidade na equipe da Procuradoria. E eu acompanho o desejo da Prefeita, de Carla de Souza. Então, enquanto a gente tiver essa afinidade, eu pretendo ajudá-la. Bem, maravilha. Bruno, eu gostaria de agradecer. Foi muito bacana. Sei que você vai me trazer sorte pra essa nossa empreitada. E, pra, mais uma vez, dizer que o espaço do Programa Unet é show, é todo seu e que conte com a gente. Obrigado. Eu agradeço a grande oportunidade de expor um pouco da minha vida pessoal e profissional e fico à disposição. Sempre. Obrigado. Nossa última entrevista de hoje. O médico cirurgião plástico Charles Sá. Discípulo do professor Ivo Pitangui. O assunto é saúde e beleza na Hora H. E eu começo perguntando, como é participar da equipe do professor Ivo Pitangui? Bem, trabalhar com o professor Pitangui é uma honra. Há 12 anos atrás eu saí daqui de Natal para o Rio de Janeiro para estudar com ele. Fui aluno dele. E lá fiquei, ao longo dos anos, aprendendo as técnicas. E hoje trabalho lá na clínica e venho a Natal todo mês para atender os meus clientes aqui em Natal. Tenho família aqui e amigos aqui. Como é essa matemática de ir e vir, duas equipes, duas clínicas, como é isso que acontece? Uma das coisas que eu aprendi ao longo desse tempo é descentralizar o meu trabalho. A parte principal eu faço, que são as cirurgias, mas o comando das clínicas eu tenho administradores que tomam conta e também tem uma equipe de suporte técnico, enfermeiras, médicos, que me dão suporte quando eu estou fora das cidades que eu opero. Charles, quando é que a cirurgia pode ser realizada em consultório, em clínica e não em hospitais? As pequenas cirurgias com anestesia local, como retirada de um sinal, você pode realizar em uma clínica. Mas toda cirurgia, como limpoaspiração, mama, cirurgia da face, pálpebras, devem ser realizadas em um ambiente hospitalar, com toda a infraestrutura que garanta a esse paciente um nível de segurança e um suporte médico para qualquer intercorrência que esse paciente venha a ter no procedimento cirúrgico. Qual a diferença entre o lifting e o mini lifting? O lifting facial é a cirurgia do rejuvenescimento facial. Os pacientes entre 45 anos e 50 anos já estão apresentando um nível de flacidez facial que levam a eles a submeter um lifting. E o mini lifting é aquela cirurgia mais restrita na face, só para retocar alguma cirurgia que foi feita anteriormente. E também a lipoescultura e a lipoaspiração? Na verdade, toda lipoaspiração é uma lipoescultura. A lipoescultura a gente retira gordura e pode usar essa gordura para injetar, para preencher depressões com a própria gordura. Isso é a lipoescultura. E a lipoaspiração não, nós só retiramos, nós só aspiramos a gordura. Uma coisa hoje que está muito comum, muito banal, eu acho até, que é a colocação de próteses, não próteses por problemas de saúde, né? Mas, é... Os implantes mamários. Os implantes mamários. É. Hoje nós temos os implantes, não só de mama para a mulher, como o peitoral para o homem. Nós também temos implantes para bíceps. Como é? É, os homens estão usando também. Os homens estão botando? Existe um ator, um comediante que todos conhecem, que ele tem implante peitoral. E também existem os implantes glúteos e também implantes de panturril. Esse eu gostaria de ter colocado, mais nova. E tem um implante também peniano, que é de silicone. Se usa também. O quê? Ah, meu Deus. Está muito avançada.